PV Artilheiro A gente procura sempre no nosso dia a dia de trabalho aperfeiçoar Porque quem sabe nunca esqueceu, nunca esquece Então graças a Deus hoje eu fui muito feliz É como o pessoal aqui falou, não tive chance nenhuma contra o Fortaleza Mas hoje graças a Deus eu tive duas oportunidades e consegui fazer dois gols Uma média boa, dois jogos, dois gols E agora é continuar com essa mesma média Continuar trabalhando firme e forte Para que domingo contra a equipe do Iguatu a gente possa conseguir fazer de novo Gols e poder ajudar a equipe do Uniclinic Marcelo, pela tua concepção, qual foi a principal virtude do Uniclinic hoje em frente ao Ferroviário? Humildade Primeiramente humildade e respeito A gente teve um respeito muito grande contra a equipe do Fortaleza Porque a gente sabia que era um jogo difícil E a mesma coisa foi hoje contra a equipe do Ferroviário A gente estava enfrentando o líder da competição Uma equipe também que tem uma camisa muito forte Mas a gente sabia que a gente não poderia sair daqui hoje com uma derrota A gente sabia que a gente tinha que pontuar E graças a Deus a nossa equipe conseguiu assimilar Tudo aquilo que o professor passou durante toda essa semana Todos esses dias de preparação que a gente tinha para esse jogo E conseguimos sair daqui hoje com um grande resultado E Cássio, como é que é para você ser treinado como um treinador Dez anos mais jovem que você? Cara, é algo assim Muito, muito importante Porque é um cara de 25 anos Mas é um cara muito maduro É um cara que tem uma maturidade enorme Porque vocês não tem a oportunidade de estar Como a gente tem de estar todos os dias lá Trabalhando com o Luan É um cara maduro É um cara muito trabalhador E vocês vão ver muito falar desse cara aí Porque é um cara que tem um trabalho maravilhoso São poucos na minha carreira que eu tenho aí São 20 clubes que eu passei Que tem a competência que o Luan tem É um cara muito respeitoso Todo mundo admira muito o cara Apesar de ele ser novo E o principal dele é que ele respeita todo mundo E ele transmite esse respeito Então todo mundo junto, abraçado junto com ele A gente vai fazer história Eu creio que a gente vai fazer muita história Nessa competição E ele também vai aparecer muito Para o cenário do nosso futebol Qual foi a diferença do Nick Lennick Na estreia contra o Fortaleza Tomou aquela goleada E a vitória agora 4-1 para cima do futebol Qual foi a diferença que o experiente Marcelo Nicasso sentiu na equipe? A diferença foi, como eu falei A humildade O respeito, né? Para a equipe que a gente enfrentou A gente sabia que era uma equipe também difícil A gente teve a humildade de marcar De todo mundo se dedicar dentro de campo E saber que era mais um jogo difícil Que a gente não podia perder E essa humildade fez com que a nossa equipe Conseguisse sair hoje aqui do PV Com uma grande vitória Dois gols aí na conta E na sala de casa Marcelo, pela tua concepção Pela tua ótica O time já começa a chamar para si O trabalho O modelo de trabalho do técnico E isso, cara A gente tem dois meses de trabalho Dois meses de trabalho Já temos uma identidade Daquilo que o nosso treinador Ele quer E a gente não conseguiu fazer isso Contra a equipe do Fortaleza Não é que a nossa equipe jogou mal Contra a equipe do Fortaleza A gente pegou uma equipe muito forte Uma equipe que jogou muito bem E se vocês forem reparar No jogo nosso contra o Fortaleza As quatro chances que eles tiveram Eles fizeram os quatro gols É coisa de time grande Então hoje a gente teve Uma maturidade muito maior A gente sabia que Sem a bola a gente tinha que ter A humildade de marcar a equipe do Ferroviária E a gente fez isso dentro de campo E por isso que a gente saiu daqui hoje Com uma grande vitória Para finalizar o artilheiro Marcelo Nicasso Por onde passou Coloca dois gols na conta No campeonato cearense Muito bom Muito bom A gente sabia da nossa cobrança A gente não fez gol contra o Fortaleza E eu sabia que a gente não podia Que eu não poderia sair daqui hoje Sem fazer gols O atacante vive de gols E eu sabia que eu tinha que marcar E graças a Deus eu fui feliz Estava no momento certo No lugar certo Consegui fazer dois gols E uma média boa Dois jogos, dois gols E agora é continuar trabalhando forte Porque já temos domingo Outro grande jogo Um jogo muito difícil Contra a equipe do Iguatú Também que é uma equipe Que está na liderança da competição E a gente sabe que aqui A gente tem que fazer Fazer pontos Então a gente sabe que a gente tem Um jogo muito difícil Então temos que nos preparar Durante esses três dias Para enfrentar a equipe do Iguatú TV Artilheiro TV Artilheiro